Fala, galera da Gemad! Estamos aqui no segundo episódio do Trato da Marcenaria e hoje estamos em Novo Hamburgo, na Placa Sul da Gemad, por aqui, pra fazer aquelas compras. Preparado pra fazer as compras, meu amigo? Vamos comprar! O que você vai comprar hoje? Vamos comprar tudo se tiver na loja. Tudo pra móveis por aqui? Tudo, tudo pra móveis. Então vamos lá! Bora! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Fala, pessoal! Bom dia! Bom dia! Grande vals! Prazer! Prazer! Tudo bem, graças a Deus! Está de certinho! E o Christian? Tudo bem? Certo! Christian, parabéns, cara! Muito obrigado! Vamos dar um trato, então, lá na Tamarçanei. Vamos lá! Ah, coisa boa! Então, pessoal, sintem-se à vontade, e vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês aqui. Vamos lá? Vamos lá! Pessoal, aqui do lado direito, a gente começa com as colas da Tite Bund, Tec Bund. A gente tem uma linha completa hoje de ambas as marcas, todas elas expostas aqui na loja. Aqui tem o expositor da Bosch, a linha de ferramentas e acessórios, linha completa também. Aqui também vai lá pra dano pra marcenaria, tá? É isso aí! Ó, Christian, já aproveita o carrinho aqui pra encher de máquina. Aí, ó, viu? Entendeu? O que achou, Christian? Gostou? Então, vamos botar no pacote junto. O expositor da Makita, com toda a linha completa também de ferramentas e acessórios. Aqui a gente tem outro fornecedor aqui da região também, da cidade de Novo Hamburgo, linha da Fix, parte de colas, Dewalt, Stanley, Vonder, linha completa também, a gente tem exposta e loja. Chegando no espaço aqui da Proadec, eu quero abrir pra uma resenha particular aqui. Sou muito fã da marca, sempre exigi que fossem os produtos da Proadec lá na minha marcenaria, e fico muito feliz de estar agora aqui num momento, né, do trato da marcenaria com uma parceira da Gemad, trazendo ainda mais produtos aqui pro nosso amigo Christian. Queria falar contigo e parabenizar a Proadec, né, em seu nome aí, Renato. Muito obrigado, obrigado pela presença. Agradecemos, nós somos muito gratos também com essa parceria que temos com a Gemad hoje, pra trazer um pouquinho da nossa empresa aqui pra vocês, o nosso grande conquistador, Christian aqui, da Tauro Marcenaria, é isso, né? Muito legal a gente estar com pessoas assim que trabalham aqui efetivamente, então, aí. Eu acho que um pouquinho da história da Proadec importante nesse momento, que nós estamos falando com o Christian aqui, que é um marceneiro. A nossa empresa vem da Alemanha, que se chama Surteco, o grupo, e ela foi fundada em 1887 por um senhor chamado Wilhelm, que em português chama-se William Dolken, e ele era carpinteiro. Muito, muito legal isso pra nós. Essa história de quase 140 anos, e nós temos aqui um carpinteiro que no Brasil se chama Marcinero. Parabéns pelo sucesso, obrigado pela parceria. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o nosso produto. Nós temos hoje a nossa empresa aqui no Brasil, desde o ano 2000 nós produzimos no Brasil. Nós temos toda a gama de linhas, de linhas de produtos, dos nossos, dos fornecedores atuais do mercado de painéis. Aqui nós temos alguma amostra dela, nós trabalhamos com várias espessuras, uma delas é a 045, que é a largamente utilizada. E hoje nós estamos trazendo aqui, para enriquecimento até da nossa, da empresa de vocês e para o consumidor. Afinal, nós estamos trabalhando com bordas de um milímetro. A borda de um milímetro, além de dar um acabamento diferenciado, ela te dá uma formação muito legal no produto. Você vai utilizar em frente, vai utilizar em painéis, vai ser um outro diferencial para oferecer para o cliente de vocês. Nosso produto, nós produzimos isso em São José dos Pinhais, no Paraná, 100% brasileira, com um grupo que hoje é o maior do mundo, que se chama Surteco. E trabalhando aqui com a Gemag, obviamente, estamos muito felizes e muito contentes de estar presentes aqui. E parabéns novamente pelo sucesso. E eu queria agradecer mais uma vez e dizer, eu acho que é importante ressaltar ainda mais, a gente estava falando disso ainda nos bastidores, da importância da fita de um milímetro, da borda de um milímetro. A textura dela é a tendência já na Europa, ela é muito utilizada já no mercado do móveis planejado. Então é mais uma ferramenta que a gente tem para poder agregar ainda mais valor nos móveis, trazer um diferencial para os nossos concorrentes aí. Mais uma vez, muito obrigado, Renato. E vamos continuar a altura aí, tem muita coisa para comprar ainda, né? Vamos lá. Vamos, agradeço. Muito obrigado. A gente trabalha hoje com as marcas da Indie Fema, Gemag, Makita. As melhores, né? Exatamente. O carro-chefe, né? Aqui também, provavelmente, uma delas vai lá para dentro da marcenaria lá, o Christian. Aqui a gente entra no espaço daí, da Nuzi, parte de iluminação, tá? E seguindo aqui no final da loja, a gente tem o nosso espaço da Rometal. Também uma linha completa aí que a gente tem exposto dentro da loja. Aqui ao lado nós temos o nosso espaço da Schmidt Aramados, é a linha completa, parceiro também aqui da região. Nosso expositor da FGVTN, linha de ferragens e acessórios. E aqui ao lado nós temos o nosso expositor da Raffel, linha completa também exposto em loja. É que provavelmente, provavelmente não, tenho certeza que algum dos itens da Raffel vão parar lá dentro da marcenaria lá também. Top, hein? Chegamos aqui no espaço da Raffel, Raffel. Como é que a gente fala esse nome, na verdade? Raffel. Raffel. Ó, quem tem a dúvida aí já resolveu o problema. Então é a Raffel. Estamos aqui nesse ambiente para trazer uma surpresa para o Christian, né? O espaço aqui onde nós estamos para fazer um upgrade, onde ele vai ter todo o fornecimento das ferragens do próximo projeto. Vai ajudar em dois momentos. O primeiro, na geração de valor para um cliente que comprou uma ferragem mais simples e vai ter todo esse upgrade de umas ferragens de alta tecnologia. E também a parte do dinheiro. Afinal, você não vai ter que desembolsar, né, Christian? Ah, isso aí. Essa graninha aí já está sendo embolsada de outra forma na sua empresa. Bom, queria aproveitar também, parabenizar e também saber um pouquinho mais desse centenário, né? Que eu estou sabendo que está acontecendo exatamente esse ano. Em 2023, a Raffel completa 100 anos de fundação. Então é um orgulho muito grande nós podermos participar desse projeto junto com a Gemad e poder parabenizar o Christian por poder auxiliar ele nesse momento também. Quer contar um pouquinho para a gente como vai ser esse upgrade? O que ele vai receber? Nós vamos fornecer para ele um sistema novo de gaveta nossa que é a Invis SL que é uma gaveta de lateral metálica, né? Dupla lateral metálica. É onde é construído somente a traseira da gaveta e o fundo em material de 15 milímetros. E a gente vai fornecer também ela com a corrediça oculta. Essa gaveta funciona com dois tipos de corrediça oculta. A corrediça que a gente chama hoje de corrediça GT2. E agora a gente também tem essa corrediça com um sistema de sincronismo, né? Para a gaveta funcionar sem aquele toque-toque. Essa gaveta vai ser fornecida também com um sistema de mantas. Nós temos o maior mix de mantas para forração de gavetas e prateleiras. Para o fundo da gaveta. Para o fundo da gaveta. Para a base da gaveta. Então para não ficar os objetos ali derrapando e tal deslizando no fundo da gaveta. Então nós temos uma série de modelos de manta que podem ser aplicadas nessa gaveta. E também trouxemos um novo produto que é esse divisor flexível Matrix InVisa DD. São vendidos em barras de 1,10m. E nós temos todos os conectores. Os conectores de três pontas para fazer uma forma de T. O conector central aqui para fazer o sistema de cruz. E os conectores de canto. Esse divisor, ele pode ser cortado na marcenaria lá pela mesma serra que você corta o MDF. Com a mesma lâmina. Com a mesma lâmina de cortar MDF. Vem a barrinha, a gente corta. E a altura dele tem mais de alguma altura. Temos duas alturas. Temos ele com 60mm de altura e com 90mm. E nas cores, em três opções de cores. Temos ele no branco, no cinza claro que é esse que está nesta gaveta. E temos também no antrácito que é esse cinza mais escuro aqui que está na gaveta de baixo. Nós temos essas duas opções de cores. E as duas alturas 60 e 90mm. É uma ideia realmente flexível e modular para que você resolva a divisão personalizada lá na sua marcenaria. Então, pode ser feito divisórias para organizador de talher, em cozinhas. E no teu caso, que é um closet, você pode fazer os nichos, as colmeias aqui nos tamanhos adequados lá para guardar relógio, para guardar roupa íntima. Então, você desenvolve essa modulação totalmente sob medida. É, isso que vai muito bom. Vai ter mais upgrade. Nesse closet, ele vai ganhar também um sistema novo de cabideiro nosso agora, que é um sistema de cabide que pode ser colocado a fita de LED, né? Ele já combina com todo o nosso sistema de iluminação, que é o Lux 5, é o Lux 5. Nós temos um mix muito grande de iluminação, todo baseado no nosso driver, que é o coração. Nós temos driver na linha 12 volts, que começa com um driver de 20 watts, de 40 e de 60 watts. Então, para o mobiliário, você consegue resolver muitos projetos dentro dessa linha de potência de driver. Nosso sistema é totalmente em plug and play, não precisa ficar emendando o cabo, nada. Vem tudo pronto, todo equipamento tem um cabo correto, eu tenho cabos adequados para sensores e interruptores. Então, você só vai fazendo, escolhe a metragem de fita que você vai usar, a quantidade de iluminação, né? Você dimensiona a iluminação em potência, em watts, e depois escolhe o driver adequado para atender toda essa demanda. E o cabideiro, vem em 3 metros, corta no tamanho que precisa, né? Temos no prata e no preto. E temos ele com a opção também do difusor aqui ser preto também, para móveis escuros, então isso ajuda bastante ali na... Conforme o teu projeto você faz a personalização. A gente tem um produto dentro dessa linha de iluminação que é um distribuidor de 3 vias. Esse produto é muito bacana porque ele individualiza lá a seção do teu roupeiro. Vamos supor que você tem um roupeiro com duas portas, você quer acender, abrir uma porta e acender só o que está naquela seção ali. Com esse distribuidor ele tem a função de interruptor, também tem um encaixe apropriado para ele. Então nesse distribuidor você vai abrir a porta daquele lado e vai acender toda a seção de iluminação só daquele lado. Abrir o outro lado tem uma outra seção. Nós temos o sensor de dimmer que ele dimmeriza a iluminação, né? Então você pode numa seção que precise dimmerizar a iluminação você trabalha com ele. E nós temos o sensor de porta normal que na hora que a porta passa na frente ele vai apagar a luz. A situação aqui do sensor, né? Ou pode ser um interruptorzinho de botão também. Eu tenho esse sensor é um interruptorzinho push instalado aqui no driver. Então assim o driver vai como eu estou com todo esse sistema que eu individualizei o meu móvel lá acendi separadamente cada porta cada seção que eu preciso mas se eu quiser também ter um interruptor que eu desligue todo o sistema é só adicionar o interruptor no driver também que o driver também tem a função de liga e desliga inclusive ele tem uma função inteligente por exemplo aqui ó quando eu faço liga e desliga no driver nota que ele só acendeu essa seção desse lado aqui que já estava aceso o outro lado ele permanece apagado porque ele tem uma função de inteligência aqui ele vai acender agora individualmente então essa questão é legal que você individualiza personaliza os seus nichos seja em cozinha seja em quarto em closet eu estava notando aqui a fonte também ela é bem pequenininha fácil de combina é o driver totalmente slim bem clean fácil de esconder tem os sistemas de prender também no móvel você pode fazer uma pequena central lá e esconder fazer um fundo falso tudo pensado em roupeiros também eu não estou aqui na bancada mas nós temos um sensor de presença também em closet é interessante usar o sensor de presença para mesmo os casos que você esquece por exemplo abriu a porta esqueceu a porta aberta depois um período de tempo ela vai apagar ali por conta do sensor de presença então em closet a gente recomenda também que se use o sensor de presença o kit que você vai receber para o seu projeto ele vai ter o sensor incluso dentro do cabideiro dentro da lente do cabideiro não, não ele vai estar embaixo da lente exatamente essa linha de embutir no topo do móvel e aqui existem umas carapaças também de fazer ele externo mas o teu caso vai ter um sensor próprio para essa linha de perfil dentro aqui no cantinho do perfil é uma linha muito ampla de produtos que a gente tem eu queria agradecer demais em nome do Christian em nome da Gemad é muito importante a gente ter parceiros do mesmo nível um nível alto em tecnologias até que eu fiquei surpreso tem tecnologia para qualquer tipo de cliente desorganizado organizado então eu fiquei muito feliz de vez por tecnologia na mão agora do Christian para poder gerar valor agregar muito feliz mesmo e inclusive parabéns pelo centenário não é todo dia que a gente faz 100 anos que seja o primeiro vamos comemorar isso aí obrigado gente Christian vamos lá então conhecer o resto da loja vamos lá vamos continuar o nosso tour vamos lá então e aqui a gente entra no espaço da Prisma Componente com portas de alumínio espelhos camarim prateleiras toda a parte de iluminação também esse é o espaço da Prisma Componentes no centro da loja a gente tem os nossos expositores de puxadores a linha completa da Astivel Jador e Torralba um expositor da Freude na parte de fresas aqui algumas maletas da DeWalt e nas da Makita e aqui a gente entra no espaço de MDF com as marcas Sudati Bernec Guararapes Duratex e Arauco falando em Arauco estamos aqui no expositor da marca que é parceira do trato da marcenaria mas antes da gente falar sobre o upgrade que vai rolar por aqui também tem uma resenha boa pra vocês que eu tenho certeza que acontece por aí o cliente do Christian tinha optado por um amadeirado escuro pra esse projeto só que devido ao orçamento baixo acabou optando pelo MDF branco e aí a arquiteta Ana aqui da Arauco deu uma boa apimentada pra esse projeto pode contar pra gente Ana? então eu tô muito feliz com essa oportunidade porque o espaço branco ele ia tirar totalmente a personalidade então a gente propôs uma combinação entre o amendoeira que é o nosso mais novo lançamento da coleção Sinestesia e tem toda essa aparência de lâmina natural aqui junto ao linho que por representar um tecido traz maior aconchego pro espaço que é o que pede um closet nesse contexto até tenho pra te contar Christian que a gente trouxe pra ti de presente a maleta com o nosso mostruário completo com 81 padrões o que possibilita que você retire as peças e analise em relação ao contexto do restante do projeto do teu cliente aqui a gente tem o amendoeira e aqui a gente tem o linho que é a combinação escolhida pro projeto do seu cliente muito obrigada imagina é importante entender que a escolha de materiais mais nobres como foram escolhidos aqui agregam muito mais valor ao projeto e lembrando também que isso vai ajudar ele a ter um respiro financeiro muito grande afinal esse projeto que ele teria que comprar essa matéria-prima pra executar agora tá sendo contemplado pela Aralco junto com a Gemad então quero agradecer Ana mais uma vez todo o carinho de vocês agora acho que tá na hora da gente ir lá pra fechar o carrinho lá vamos pagar? vamos lá então senhores chegamos na melhor parte do dia a hora da gente finalizar a venda aí pro nosso amigo Christian e aí já verificou o pedido? tudo certinho tá tudo no carrinho tiragem Raffling tudo certinho e as fitas da Prodeck tudo, tudo no carrinho vou até confirmar com vocês as correntiças ocultas da Raffling as fitas de borda da Prodeck amendoeira linho da Aralco então só resta fechar esse negócio tem mais uma coisa o nosso amigo Christian tanto ele tinha gostado então já vou antecipar pra ele aqui um dos presentes que é uma SP de bola 6 mil aí pra ti show de bola cara seja muito feliz e que a tua marcenaria traga muito sucesso muito obrigado pra toda a tua família muito obrigado show de bola vai fazer muito dinheiro vai trabalhar bastante gente gostaria com certeza show de bola show porque agora a gente tem que fechar esse negócio né vamos lá negócio fechado então gurizes fechado que ótimo vixe vamos voltar pra fábrica porque amanhã tem consultoria tem caminhão da Gemad pra chegar e você que está em casa não esqueça de curtir esse vídeo compartilhar com seus amigos e também um comentário especial hein eu quero que vocês coloquem aqui pra mim embaixo qual máquina você gostaria de ganhar da Gemad e até o próximo episódio até mais tchau tchau